O Cine Clube Belas Artes O Cine Clube Belas Artes Eu diria que a gente trabalhou no meio do caminho A gente não estava fazendo televisão A gente não estava fazendo cinema A gente estava fazendo alguma coisa Entre as duas coisas Tá legal, muito obrigado Tonico Até o próximo encontro HSBC Belas Artes Um abraço Boa noite, saudações cinéfilas Eu sou Pedro Ribaneto conferindo aqui a noite Do Cine Clube Nextel Um oferecimento do sexto encontro HSBC Belas Artes Hoje tivemos a exibição Do filme Som e Fúria Um filme que surgiu de um projeto para televisão Que foi exibido na Rede Globo Ao meu lado aqui eu tenho a Cecília Homem de Melo Que vai falar um pouco aí para a gente Sobre essa parceria que existe Entre uma produtora do Portidão 2 Muito mais voltada para cinema Para uma concepção diferente de imagem Que se vinculou a uma emissora de televisão Como você vê esse processo? Você acha que enriquece essa produção audiovisual hoje? Eu acho ótimo Acho que é uma oportunidade Que você tem de ampliar De expandir o seu trabalho Que continue É ótimo E o fato de você depois poder expandir isso Para esses mini círculos de discussão E ficar esse tempo todo Que o pessoal ficou aqui falando a respeito do trabalho Eu acho muito legal É uma... Às vezes são lacunas que você tem na sua formação Eu mesma sentia muito isso E eu frequentava a Cinemateca Eu ia no Museu de Arte Contemporânea Que tinha umas sessões assim Então é legal que isso continue a acontecer No espaço tão central Eu acho ótimo Legal Obrigado Cecília Bom, vamos ficando por aqui Não deixe de conferir os próximos eventos Do HSBC Belas Artes Um abraço Até a próxima